E ontem teve reestreia do programa Sem Censura com a nova programação da TV Brasil e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi o convidado. Na reestreia do programa, o ministro das Comunicações respondeu as perguntas de jornalistas e da apresentadora Marina Machado. Entre os assuntos discutidos, o ministro falou sobre a importância da comunicação na pandemia e sobre o vacinômetro, presente em 27 capitais, uma forma de acompanhar o número de vacinas que o governo federal já enviou para os estados. Fábio Faria comentou o atual momento político do país, as mudanças ministeriais recentes e falou sobre as prioridades do Ministério das Comunicações, entre elas o 5G, a nova geração de internet móvel. Tecnologia de 5G para os próximos 10 anos, nós iremos deixar esse grande legado para a população, conectar o Brasil, levar a internet para todos os brasileiros. Nós temos essa missão, fazer com que a gente consiga ter um diálogo num momento em que o Brasil está amplamente dividido e a gente precisa dialogar, conversar com todos os entes.